Oi todo mundo, finalmente eu trouxe o vídeo mais pedido do canal, antes eu já vou pedir para vocês me acompanharem nas minhas redes sociais Eu sou SOSDev em tudo e vou deixar todas as informações aqui no box, né, de informações, já que box é de informações e vou passar as informações Eu tenho vários vídeos sobre Tumblr aqui no meu canal há muito tempo, uns dois anos atrás Eu já fazia esse tipo de vídeo, mas depois de um tempo estourou e muitas meninas continuaram me pedindo Também quero deixar claro, gente, que eu boto Tumblr aqui porque eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês entendem o que eu quero passar Eu sei que Tumblr é uma rede social, não precisa ficar falando, Tumblr é uma rede social, não é um estilo Sim, gente, calma, é muito estresse, cara, leva na paz um vídeo, é só um vídeo, não tô me matando, não tô me roubando Nesse vídeo eu vou trazer dicas de penteados, dicas de fotos pra vocês fazerem, principalmente dicas de looks Eu ensinei como eu edito a minha foto por cima, que mudou um pouquinho E é claro, acompanho meu Instagram, podem ver que o feed dele, o feed do meu Instagram tem um fundo bem rosinha E é bem simples de fazer, eu gosto de um fundo claro, eu não uso só branco Mas eu faço questão de sempre ser um fundo bem clarinho pro fundo das minhas fotos E eu sempre deixo, assim, um rosadinho, vocês vão entender como é que eu faço isso Não esqueçam de se inscrever no canal se não forem inscritos ainda Principalmente deixar o seu like, vamos bater recorde de like Então agora vamos ver as dicas, truques, tudo que eu passei pra vocês no vídeo O look é essencial, gente, eu acho que faz toda a diferença Um look bem legal e eu separei quatro looks diferentes pra vocês O primeiro look, eu escolhi uma calça boyfriend Eu acho que calça boyfriend casa super bem, é super estilosa, bem rasgadora E bem desse estilo das fotos que tem das meninas Tumblr, lá no Tumblr Também coloquei um cropped, escrito good vibes Cropped, blusinhas com essas trazes divertidas, é muito legal Eu acho que fica lindo nas fotos E nos pés, eu escolhi esse tenizinho branco Tênis branco também tá super em alto E eu acho que deixa a roupa com um estilo incrível Também coloquei pra compor o look, gente Essa Maison Jar Maison Jar faz toda a diferença Nas fotos, vocês vão ver que a gente compondo as fotos Colocando acessórios, tanto em roupa Ou segurar, por exemplo, um copinho bonitinho Uma Maison Jar fofa Faz muita, muita diferença na foto Deixa tudo mais divertido, mais colorido e chama mais atenção O segundo look, eu escolhi vestidinho Eu sou a louca do vestido Então eu escolhi esse vestido cinza Ele é um vestido tubinho Mas ao mesmo tempo ele é bem soltinho no corpo E por cima joguei uma jaqueta jeans Jaqueta jeans também tá super em alta Eu acho que nunca sai da moda Principalmente jeans destroyed Eu amo Nos pés eu coloquei o coturno Eu sou a louca do coturno Acho que a gente, variando bastante no sapato Em botinha, coturno Tênizinho Chama bastante atenção Deixa a foto bem bonita E compõe bem todo o look Dá uma harmonia bem legal E dessa vez o acessório que eu escolhi Foi o boné Eu acho que o boné também fez muita diferença Sempre é legal compor Como eu já disse Com algum acessório diferente E dessa vez o escolhido foi o boné O terceiro look também é com vestido Mas é um vestido bem cavadinho É um vestido bem mais coladinho no corpo E pra não deixar tão assim Marcando as curvas Eu decidi colocar uma jaqueta amarrada na cintura Que também deixa tudo bem despojado E nos pés Decidi colocar esse tênizinho Que ficou muito, muito lindo Muito fofo É um tênis dourado Que eu sou apaixonada E pra compor dessa vez foi o penteado Eu acho que o penteado também transforma o look E deixa ele mais diferente Mais estiloso Eu tô apaixonada por esse penteado E vocês já sabem E por último, mas não menos importante O look que eu escolhi foi com calça Sim, gente Foi com uma calça Foi com uma legging preta Eu acho que legging preta Todo mundo tem uma no armário E por cima eu coloquei uma blusinha bem soltinha Bem fofinha, quentinha Que deixa bem despojado o look Ela tem uma manga mais caída Coloquei um coturno muito, muito fofo Que também compõe todo o look Deixa o look mais fofinho Com essa proposta E no cabelo eu decidi fazer uma trança lateral E coloquei um óculos Pra deixar bem um look bem dia a dia Bem despojado E que fica super charmoso Quando a gente vai editar E vai fotografar um look desse Vai por mim Que dá super certo Parece aquilo assim Ai, não tô arrumada Mas tô, sabe? Vai por mim que dá certo Eu também escolhi quatro penteados Os penteados que eu escolhi foram lindos, fáceis E gente É assim É absurdamente fácil Deixar o look todo estiloso Deixar a foto bem composta Às vezes a gente não sabe o que postar Não sabe o que fotografar Fotografa o teu penteado Gente, sério É demais Dá muito compartilhamento Muitas pessoas comentam na foto também O primeiro penteado É o clássico Que eu sempre faço E vocês sempre me perguntam Como eu faço Já tenho vários tutoriais aqui no canal Mas não custa reforçar Então é esse penteadinho Que é metade da cabeça presa Como se fosse um rabinho de cavalo Eu acho ele muito lindo Muito estiloso E com certeza faz toda a diferença E tu pode compor com várias tiaras Vários arquinhos de gatinho De bichinhos fofinhos E até mesmo acessórios no cabelo Como flores O segundo penteado foram as tranças Eu sou louca da trança Eu confesso que eu não sou muito boa Em trança embutida Eu sei que muita gente também não consegue fazer Então a dica é pra fazer duas tranças laterais Bem soltinhas Bem larguinhas Como se tu tivesse esse efeito Super despojada mesmo E colocasse por cima Uma toquinha Um boné Isso também vai deixar tudo mais estiloso O terceiro penteado É o famoso penteado da Puka É aquele penteado que são dois coquinhos Um em cada lado No topo da cabeça Eu também acho ele muito fofo E pra compor esse penteado Além de deixar tudo muito estiloso Eu usei a minha tiara de gatinho Ai gente, eu amo Eu sou apaixonada E é super fácil de encontrar Em casas assim De acessórios pro cabelo E o último penteado Mas não menos importante É o penteado da trança lateral Como eu já mostrei no look Eu vou mostrar novamente pra vocês É muito fácil de fazer Eu fiz essa trança lateral E ficou incrível Eu tô muito apaixonada E é muito legal de jogar o cabelo Bem despojado pro lado Deixa bem estiloso E por último Mas não menos importante Eu também vou dar dicas As dicas mais preciosas Que é de edição de foto Gente, a edição faz toda a diferença Pra compor tudo isso O look, o penteado Os acessórios que a gente usou A gente agora vai editar a foto Que a gente fez Eu edito todas as minhas fotos No VSCO Cam E todos os aplicativos Que eu tenho de foto São gratuitos Inclusive os filtros Todos os filtros Do VSCO Cam que eu tenho São os gratuitos Então não se preocupa Que tu vai conseguir fazer na tua foto Eu sempre edito as minhas fotos No VSCO Cam Sempre, sempre, sempre Então eu vou editar uma foto Aqui com vocês Pra vocês verem Como é que funciona A edição que eu faço Escolhi uma foto aqui Aí eu vou vir nessa parte De edição mesmo De colocar luz E arrumar exposição Então eu vou colocar, gente Eu vou botando ao olho Nunca tem algo assim Que eu sempre falo Ai, sempre ponho isso Sempre ponho aquilo Então eu coloquei disposição Vou botar um pouquinho de contraste E já vou Colocar o filtro que eu mais gosto Que é o A5 E eu vou diminuir bastante E ele aqui Eu vou botar três Vou voltar nessa parte aqui E vou lá na saturação Coloco um pouquinho de saturação Venho aqui na temperatura E diminuo Eu gosto da foto bem azulada Mas rosa Vocês vão entender Deixei a foto bem azuladinha Aí agora, gente Eu vou vir até o final aqui Em matiz de realces E vou nesse rosa Eu não vou deixar, obviamente A foto rosa assim Então eu vou apertar aqui E deixar lá no 2 Sempre deixo a foto no 2 E é isso, gente A foto está pronta É assim que eu salvo a minha foto E depois eu só passo pro Instagram E se tá prontinha É desse jeito que eu salvo Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam do joinha aqui embaixo Que é muito importante E é claro De se inscrever no canal Que também é importante Assim a gente continua aqui, ó Não esqueçam de me acompanhar no Instagram Afinal, esse vídeo a gente fala bastante sobre foto E eu sempre posto as minhas fotos no Instagram Meu vídeo, como eu já disse É esse tom bem rosinha E eu adoro, tô apaixonada E você tem perguntado muito Então cá está Espero muito que tenham gostado Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Mua Mua